Olá! Hoje estamos na segunda parte do nosso estudo do livro de Trigueirinho Nossa Vida nos Sonhos. Se você não viu a primeira parte, te convido a assistir. Está disponível tanto no canal do YouTube da Heridinha Editora, como também no nosso Instagram. Vamos agora compartilhar alguns trechos do segundo capítulo, onde veremos os tipos de sonho e o que cada um deles nos traz como símbolo e aprendizado. Esta é a página 29, onde Trigueirinho começa dizendo assim O sono profundo e alguns tipos de sonho Nem todos têm inclinação para recordar-se dos sonhos. Quando não há essa tendência, não devemos forçar a recordação porque se insistimos, podem advir o cansaço das células cerebrais e a insônia. É essencial estarmos tranquilos quanto a isso, para não perturbarmos o sono profundo que é extremamente importante. Os sonhos ocorrem, a princípio, no período que vai do adormecimento do corpo físico até se atingir um sono profundo. Neste, por conseguinte, não há sonhos e sua duração é de alguns minutos. Por meio dele, nós reabastecemos da energia que se encontra no íntimo do nosso ser. Energia essencial para a continuação da vida. No período de retorno do sono profundo para a consciência de desperto, recomeçam os sonhos. Se durante o dia conseguimos cultivar uma atitude de inofensividade, de não crítica, de não julgamento, de ausência de expectativas, de não ambição, veremos que o sono será bom e o sono profundo realmente restaurador. Existem três pontos aos quais geralmente estamos presos. A ilusão mental do tempo e do espaço, a consciência de ser um ego pessoal e aos condicionamentos sobre a sexualidade. Essas limitações, das quais não estamos livres nem durante a vida de vigília, nem durante os sonhos, não existem no sono profundo. Quando imersos no sono profundo, perdemos a noção do tempo e do espaço, o que nos permite receber a energia necessária para a renovação da mente. No momento em que perdemos a consciência do eu pessoal, criamos condições para o rejuvenescimento das células físicas e, assim, acordamos com as forças restauradas. Do mesmo modo, a perda da consciência da própria sexualidade no sono profundo acarreta-nos a regeneração de todo o sistema energético. Se não temos um sono profundo total, durante alguns minutos em cada 24 horas, o sistema circulatório e o digestivo passam a apresentar falhas, o que, do ponto de vista mental, nos impede de perceber as coisas com clareza. Tanto a religiosidade, ou seja, a ligação entre os níveis da personalidade e a supraconsciência, quanto a energia que nos impele a filosofia vem do sono profundo. Não são os estudos, nem a experiência da vida, que nos levam a elas. O que nos faz com o tempo buscar a realidade por meio delas é esse breve contato com o profundo do ser, contato repetido durante toda a existência nesse sono. Enquanto o corpo físico dorme e a consciência gradativamente se retira dos corpos, advém sonhos em que ela faz experiências em níveis de existência mais elevados, ou em corpos além do físico, do emocional e do mental. Mas, se essas experiências não ficarem registradas no cérebro, não há motivo para a insatisfação. Tendo fé, percebemos que fica registrado o que é útil para a evolução da consciência externa do ser naquele momento. No entanto, com certo treinamento e amor por esse processo, com o tempo pode-se adquirir a capacidade de registrar os sonhos, se for o caso. Chamamos de sonhos comuns, normais, os que são produzidos pela vida de desejos. O desejo é secreção do corpo emocional e, por isso, determina algumas categorias de sonhos comuns a grande maioria. Porém, no decorrer deste estudo, faremos maiores considerações acerca de outro tipo de sonhos, que são mensagens, expressões ou orientações precisas do eu superior, de níveis transpessoais, ou seja, níveis além da personalidade. Para compreender os sonhos desse segundo tipo, que em muitos casos são manifestações da alma do indivíduo, necessitamos de algo além da análise, da dedução, da experiência da vida. Precisamos de conhecimento intuitivo. Enquanto não adquirimos, é prudente não interferirmos no processo de autodescoberta dos demais, com interpretações de seus sonhos, principalmente se estes exigem tal capacidade intuitiva para serem compreendidos. Vejamos agora essa vida de desejos, que redunda nos sonhos comuns, normais. A título de ilustração, cito o caso de uma pessoa que tinha um desejo sincero de estar em paz e harmonia com a própria família humana, bem como de compreender o que estava vivendo. Então, ela sonhou que seus dois irmãos e sua mãe se achavam dentro de uma espécie de redoma, enquanto o pai permanecia do lado de fora, a certa distância. Quanto a ela, a pessoa que sonhava, não participava da cena, mas mantinha-se à parte, apenas observando. Aquele desejo positivo trouxe-lhe esse sonho esclarecedor. Seus dois irmãos e sua mãe viviam um processo, o pai outro, e ela nada tinha a ver diretamente com aquilo. Assim, um sonho revelou-lhe o que precisava saber. Finalizamos aqui o nosso segundo programa do estudo do livro Nossa Vida nos Sonhos. Até o próximo programa. E aí